Tá, acho que agora tá certo. Beleza, agora tá certo. Boa noite, boa noite para vocês, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma Live Relâmpago, e como o título já disse, passando só para dar um oi mesmo, porque não tem nenhuma novidade mega relevante hoje, e como é Live Relâmpago, eu vou deixar tipicamente aí para bate-papo e para responder perguntas de vocês, tá? Então aproveitem e mandem perguntas, aí eu vou ficar aqui uma meia hora, uns 40 minutos se tiver muita pergunta. Deixa eu olhar o chat aqui, eu ainda tô me acostumando com as duas telas. Boa noite, Michel Virgínio P. Silva, que chegou em primeiro, um salve para você. Boa noite, Luke BR, seja muito bem-vindo. Boa noite, Criando, Eversouls aí, autor de Suri Blade, chegando por aí também. Boa noite, Vector, 2099. Alexis Portugal, autor de Sorcery Gardena. O Michel tá contando os minutos aí da Live pra começar. Diz que mal vê a hora das Lives voltarem a uma hora normal, eu também, viu? Eu também, porque aí a minha noite não vai ser tão corrida, e eu posso fazer a Live com calma. Boa noite, Evandro. Deu boa noite para uma tal de Marilene, que eu não faço quem é, não faço ideia de quem seja, mas... Daniel vai perguntando da Live, boa noite, Daniel. Boa noite, Valdenis Lopes. Seja muito bem-vindo, autor de Utopian. Boa noite, Imperador do Mundo. Seja muito bem-vindo, Imperador, que teve um one-shot publicado na Action Reiki em 58, desse mês agora, né, que saiu ontem. Era pra sair hoje, mas como hoje era dia de Live, eu tinha aula, achei interessante publicar ontem. Inclusive, ontem fez dois anos que o Andy Itigo e o Fernando Costa começaram a fazer síncrono. Então, acho que casou aí com a data, né, o encerramento do primeiro arco de síncrono na Action, com a data que eles começaram a fazê-la dois anos atrás. Então, a Action Reiki já está online. E tem um one-shot chamado Voe, do Imperador. Vocês podem ler lá na Action 58. Boa noite, já dei boa noite pro Alexis. O Alexis perguntou se o narrativando entrou em contato comigo depois do vídeo de hoje. Sim e não. Sim e não. Se vocês ainda não sabem do que ele está falando, o canal Narrativando, né, um canal bem interessante de curiosidades, de variedades, fez um vídeo hoje falando sobre mangás brasileiros. E nesse vídeo, eles falam um monte de quadrinhos, né, o narrador, na verdade, é um cara só. Ele recomenda vários quadrinhos e ele não conhecia a Action Reiki e causou que uma penca de gente comentou no vídeo. Uma penca de gente postando os comentários lá, recomendando que ele lesse a Action Reiki e tal. E eu achei, eu fiquei surpreso com o tanto de gente, né, se você estava lá no vídeo e comentou e recomendou, muito obrigado. Eu sempre fico surpreso quando essas coisas acontecem. A gente não está acostumado a ser reconhecido, né, então foi bem divertido. E o narrador lá do Narrativando, ele me mandou uma mensagem, viu, Alexis, no Instagram, dizendo que ele não conhecia ainda e que ele gostou muito do que ele viu até agora e ele vai ler todas as 60 edições até agora. Ele disse que ele está 60 edições atrasados. Então, eu não sei se o Narrativando, o narrador vai aparecer por aí na live, mas se aparecer, muito obrigado pelo prestígio e boa leitura. Enquanto eu vou trocando ideia com vocês e respondendo as perguntas, eu estou aqui dando um tratamento básico de imagem para essas páginas aqui do próximo one shot do Paulo Alberto, que é o Aretha, a viúva maldita. É um quadrinho de terror, de fantasia, de dark fantasy, na verdade, né, do Paulo Alberto. É um quadrinho antigo, inclusive eu estou dando tratamento nas imagens aqui, porque ele só tinha, ele tinha as imagens, né, certo, no computador já, para a publicação, mas ele perdeu as imagens. Então, eu tive que fazer um trabalho de reescanear do exemplar impresso que eu tinha aqui, que ele fazia impresso na época, né, formatinho. E ele disse que ele não tem mais o formatinho que ele tinha dele mesmo, e a única pessoa que ele tinha contato que ainda tinha os exemplares em formatinho era eu, então aproveitei aqui o útil ao agradável, escaneei todos os one shots antigos do Paulo, porque logo, logo, talvez ano que vem, bem provável que seja ano que vem, a gente vai lançar uma coletânea de one shots do Paulo Alberto, onde vocês vão encontrar aí o herói que não salvou o mundo, a Aretha tem dois one shots, tem duas histórias dela, tem o sorriso do demônio, tem Zurachi e algumas outras histórias. Vai ter um capítulo especial e extra do Sing, né, que saiu encadernado e ele fez esse capítulo depois. Então, vai ser bem legal, né, tô dando um spoiler aqui do ano que vem, eu nem sei como vai ser ainda, mas está no cronograma aí fazer esse encadernado. E eu tô dando um tratamento básico aqui pras páginas, né, que tá só no scanner mesmo, tá bem judiado, depois eu vou fazer de novo a parte de letras e tal, dar um cuidado maior, mas por enquanto eu só tô fazendo a limpeza básica. E mandem perguntas aí no chat, deixa eu voltar pro chat aqui. Boa noite, desenha Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Guilherme Lima Silva. Lucas Martins, boa noite. Vídeozão do Narrativando, hein. O vídeo tem 30 minutos, mas teve uma esplanada boa, assim, de vários quadrinhos do cenário brasileiro aí e tal. Eu recomendo que vocês assistam, e o link tá na descrição pra vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem o canal, dê uma olhada lá. O Luke BR perguntou, cadê o Grilo Marilho? Olha, eu confesso que ele tava aqui agora há pouco, mas eu não sei o que aconteceu, não sei se ele foi dormir, não sei o que aconteceu, não. Mas se vocês gostam do Grilo Marilho, os próximos vídeos, pelo menos daqui um mês, dois meses que vai sair no canal, todos têm Grilo, tá? Não fiquem, não fiquem com saudades dele, porque vocês vão ouvir muito ainda. Eu aproveitei pra, eu gravei alguns vídeos essa semana, e depois que eu percebi que todos eles têm Grilo, todos eles têm o Grilo falando aí, o Grilo falando não, né, mas todos eles têm o Grilo se expressando, né, se manifestando, então vocês não vão sentir saudade não, viu? Boa noite, Robert Barros, seja bem-vindo. Daniel Silva, bem que você podia fazer, de vez em quando, um sorteio de edições da Action, seria muito bom para quem não pode comprar nada por falta de dinheiro e por ser menor de idade, assim como eu. sorteio é um negócio que dá um pouquinho de trabalho para se organizar. E em relação às edições da Action, eu não posso sortear porque não depende só de mim, eu teria que ter o aval aí de quem produz, né? Se fosse algum exemplar impresso nosso, eu poderia até organizar alguma coisa, mas o duro é que o sorteio dá trabalho. e a gente às vezes está tão absorto na rotina, na produção das coisas, na edição, no trabalho de organizar os materiais, que eu acabo não tendo tempo de organizar concurso. Mas, obrigado pela sugestão, eu vou colocar na minha lista de afazeres aqui, organizar sorteios. Eu participo de vários na internet, mas organizar mesmo o sorteio dá um trabalhinho. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Kaliel, seja muito bem-vindo. Kaliel está sempre fazendo resenhas ótimas aí de quadrinhos pela internet afora. Boa noite, Shiro Yasha, boa noite, Matheus Rodrigues, seja bem-vindo. Imperador disse para não contar que ele fica com vergonha, não sei porquê. Vou falar nada para você. Matheus Rodrigues, o vídeo do narrativando foi sensacional, me fez ter mais afeto pelo trabalho nacional do nosso país. que bom, espero que mais pessoas sintam a mesma coisa que você. Imperador disse que o narrador é foda demais. Tomara que ele goste e faça um vídeo. Tomara. Boa noite, Valdo Art, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Goku Cesar. Alexis Portugal, nossa, 60 edições, espero que ele goste bastante. Ele vai levar um tempinho lendo. Pois é. Boa noite, Juarez, autor de Insane Crawl, seja muito bem-vindo. E o Kai, boa noite, e o Kai, quando se tem uma série na Action, o editor que escolhe quando vai ter página colorida ou o autor faz quando quer? O autor faz quando pode, não é quando quer, quando pode, depende do tempo que sobra para o autor. A Action libera a página colorida para qualquer série em qualquer mês desde que o autor consiga produzir, mas não pode passar de três, quatro páginas coloridas, mais do que isso não pode. Normalmente, é só a capa ou a primeira página, mas o autor escolhe quando quer, quando pode, na verdade. Boa noite, Paulo Marcelo, nosso assistente de arte, seja muito bem-vindo, está viabilizando aí a remasterização de Age of Guardian, muito obrigado pelo seu serviço e boa noite. Eu não canso de agradecer esse cara porque ele ajuda bastante mesmo. Matheus Rodrigues, enquanto você dá tratamento nas imagens, eu estou só um pó de ansiedade para o resultado do sexto concurso, me coçando toda vez que penso. Eu também estou bem curioso para ver o que vai rolar nesse concurso, mas eu não recebi nenhum ainda, não recebi nenhum quadrinho ainda. Mas eu acredito que seja normal porque no ano passado, no concurso do ano passado, eu também não recebi nada, pelo menos no primeiro mês, eu até achei que o concurso tivesse fracassado, então acho que é normal no começo, o pessoal está produzindo ainda, é claro, não tem como cobrar de receber logo de imediato, assim, menos uma página, agora essa aqui vai dar trabalho, essa aqui é a página dupla, eita, quanto comentário, eita, 30 pessoas, não sabia que era tanta gente assim, Michel Virgínio, estou lascado, fiz o meu roteiro da minha Unishot para o concurso e deu 35 páginas, se tiver com a capa, está ok, o duro é se a capa foi a 36ª, aí você está lascado, boa noite, Cartoon Strange Jumbali, seja bem-vindo, bem-vinda, não sei, nunca sei se, esses nicks, eu nunca sei se é, homem ou mulher, foi mal, Caliel, o Madenka do Will, o Albert, bem que poderia ser publicado na Action, participação especial, Caliel, eu acharia sensacional, mas parece que tem um rolo aí, que os autores não podem usar, essas obras, eu não sei exatamente o porquê, porque ninguém me contou exatamente, mas eu sei que tem algo assim, mas além de Madenka, eu tenho interesse em várias obras que estavam lá, se fosse possível de publicar aquelas obras, eu acharia incrível, e eu tinha interesse também no Tunados, um quadrinho de racha, que tinha naquela época, e, nossa, seria muito bom, eu adoraria publicar algo, como Tunados, vai, cacete, ah, 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 opacidade, bom, disfarça, deixa eu ver aqui, o que mais está rolando, aqui no chat, o imperador disse para fazer um quadrinho do grilo, na live anterior, alguém disse que ia fazer, eu estou esperando ainda, Blue Man, Hiro Tokusatsu, boa noite, meu querido, posso fazer um one shot em preto e branco, deve ser em preto e branco, não pode ser colorido, a action não publica colorido, se o seu objetivo for a action, é claro, pode ser que não seja, e eu estou falando bobagem aqui, Goku Cesar, hashtag, botem o grilo nas suas one shots como easter egg, caraca, isso seria bem legal, isso seria bem legal, seria tipo o Pandaman de One Piece, aparecendo em todas as, as histórias aí, como easter egg, boa noite, José Adailson, finalmente entrei de férias, e vou dar o meu melhor, para tentar terminar pelo menos um capítulo do meu mangá, boa sorte, Cartoon Stranding Jumbali, hoje de madrugada, eu flaguei, flaguei, flagrei, a edição recente da Action Reckay, que é lançado hoje de madrugada, no dia 1 de setembro, o lançamento da edição recente da revista, ficou mais rápido que nem The Flash, é exatamente por causa da minha aula hoje, a minha aula do curso de produção editorial, e por conta da live, imagina se eu estivesse fazendo a aula online aqui, divulgando a Action, e depois preparando a live, a minha internet não aguenta, então eu adiantei um dia aí. Criando, terminando uma ilustração aqui, enquanto vejo a live, eu suspeito que seja algo para o catarse do SuriBlade, se vocês ainda não viram, está em catarse agora, o lançamento, SuriBlade, volume único, compilando aí, os cinco capítulos, de SuriBlade, que foram publicados na Action Reckay, no ano passado, e agora a gente compilou aí, num volume único, com a série completa, e de quebra, tem dois on-shots do Ever, também junto, para fazer um pacotão aí, de um volume bem bacana mesmo, cheio de extras, e ele está em pré-venda no Catarse, você pode acessar pelo link, que está na descrição, a qualidade é aquela que você já conhece, do Estúdio Armon, a gente sempre preza pela qualidade dos impressos, e é aquela típica qualidade, que você vê também, em mangás da Panini e JBC, Modéstia Apart, a gente tem um conteúdo bem bacana, de ter uma gráfica bem interessante, para trabalhar, com um preço que não é muito alto, então, isso facilita muito, de fazer uma qualidade bem, bem melhor assim, então, fiquem ligados aí, acessem o Catarse, tem muita recompensa lá, que vocês podem escolher, tem botão, tem adesivo, tem uma penca de coisa bem legal lá, eu acho que vocês vão gostar, e é isso, aproveitem e garantam o seu aí, porque a campanha vai chegar a metade aí, daqui a pouco, tá, deixa eu voltar para o chat aqui, essas retículas dão trabalho, para reconstruir, essa até que nem tanto, mas, nossa, eu estava mexendo com uma retícula quadriculada, agora, que o, sacanagem do Paulo, colocou aquela retícula, eu não sei se o Paulo está assistindo, mas o Paulo, retícula quadriculada é foda, para reconstruir depois, mas a gente faz, faz o que precisa, né, o trabalho do Paulo é um que eu gosto muito, e, tem que ser mostrado, e tem que ser caprichado, sim, vamos lá, Boa noite, Jete Fidelis, seja muito bem-vindo, Boa noite, Fabrício Oliver, muito boa noite para você, Hitsukimo Artis, muito afim de fazer umas fanartes, olha, Action Riken está aí, escolha o personagem que você quiser, e manda ver, o Jete Fidelis disse que ia comentar sobre o vídeo, do narrativando, que foi bem legal, Boa noite, Luiz Dias, Luke Berri, não vou poder participar do concurso, fui contratado por um jornal local, para fazer tiras, cara, é um ótimo motivo, para não participar do concurso, parabéns, inclusive, Criando, essas lives são tipo a rádio online do quadrinista brasileiro, muito boa comparação, Caliel, Fabio e seu grilo falante, se ele falasse, pelo menos eu poderia mandar ele calar a boca, mas ele não me entende, então, é uma pena que ele não fale a minha língua, Juarez diz que fez duas páginas coloridas, quer dizer, o Ruda coloriu, o Ruda é o roteirista, barra, colorista do Insane Crawl, Alexis Portugal, Vixe, o capítulo 10 de Sorcery Guardian é todo colorido, a solução vai ser cinzar, cinzar é boa, eu gostei, vou usar na minha vida essa palavra, exatamente, no caso, a gente pode deixar as primeiras coloridas, e o resto cinzar, mas aí no site, a gente põe a versão colorida completa, Eita, tem muito comentário, peraí, Matheus Rodrigues, se um autor na Action só quiser enviar Unishots, isso é aceito? Pessoalmente, se eu fosse escolher entre ter uma série e um Unishot, eu faria Unishot, porque a série deve ser muita responsabilidade, sim, não tem problema nenhum, não, se o autor quiser só trabalhar com Unishots, inclusive, foi a escolha do João Augusto, eu não sei se ele está por aí, mas ele foi autor do, The Sky, e agora ele está fazendo um Unishot chamado Colisão, e ele fez um outro chamado Vazio, e ele disse que ele vai seguir nessa linha, fazendo Unishots para Action, para quem sabe a gente compilar numa coletânea depois, é uma escolha, não tem problema nenhum, não. O Imperador do Mundo está quase acabando, e o Kai, tem uma média de quantos Unishots vocês recebem por mês? Olha, varia muito, porque depende da divulgação que a revista teve naquele mês, se teve alguma divulgação extra, alguma coisa do tipo, mas uma média, eu diria que uns 25 por mês, eu acho, só que isso não só Unishots, você perguntou Unishots, tem muita gente que manda capítulo 1, e manda prólogo também, mesmo a gente não aceitando logo de cara, mas contabilizando o tanto de obras que eu recebo por mês, umas 25 por aí. É quase uma obra por dia, nossa, que loucura. Desenha Rodrigo, estou produzindo para o concurso, mas só vai ficar pronto no fim de outubro, de acordo com o meu cronograma. Ainda está dentro do cronograma, né? Boa noite, Edinaldo, seja muito bem-vindo. Goku César, meu storyboard tinha dado 37 páginas. Estou aqui na improvisação, para diminuir o número de páginas. Manda bala, então. Michel, eu me planejei, a capa cabe nas 35 páginas, a história está de Miau Hazard. Deve ter alguma coisa a ver com gato, meu Deus. Caliel disse que deve ser contrato. Eu não lembro exatamente, ah, sobre o Madenca, com certeza é contrato. Agora, qual a cláusula, eu não sei, se tem um tempo mínimo que eles não podem usar, ou se é permanente, ou se era produzido só para aquilo. Aí eu já não sei. E é uma pena. Inclusive, ele disse que Tunado é o Initialdi do Brasil. Por isso que eu gostei tanto, eu sempre gostei de Initialdi, então, eu gostaria muito, muito, muito de poder ter o Tunado na Action Recon, mas, né, a gente, infelizmente, não poderá usar. Eu nem mesmo sei o contato dos autores, né, mas, com certeza, se o Madenca não pode ser usado, o Tunado também não. O Luke BR disse que fez o design do grilo. Cadê? Blue Man, posso fazer um money shot sem ser do concurso? Irei fazer um tokusatsu e tenho 13 anos. Pode sim, participar do concurso não é obrigatório, não, você pode mandar para Action mesmo, só para análise. O Juarez disse que vai começar a colocar o grilo de easter egg nos capítulos de crawl. Jet Fidelis, que eu me lembro e só expresso e rapizódia são dos editores da ação. Sobre as outras histórias, não sei quem teve contrato de exclusividade de cinco anos, mas não acredito, pois o valor seria muito alto. Mesmo se fosse cinco anos, já teria prescrito, né, mas pelo visto se tivesse prescrito eu acho que os autores usariam essa obra em algum lugar porque era muito bem feito para não aproveitar, eu acho que seria uma baita de uma falta de um senso de autor para não usar essas obras que estavam na ação, né, sei lá, não sei opinar. Vamos ter uma nova sessão na ação, o nome será Acho Grilo. Eu acho que não ia vingar, não. E o Kai, você conhece outra revista como a Ação? Olha, eu conheço plataformas como a Ação. Revista mesmo? Eu não tenho certeza. Eu conheci algumas ao longo dessa estrada da vida, mas elas não sobreviveram. Tinha a Yuji Magazine, era bem legal, tinha Amino, Amino alguma coisa, que era de um grupo do Amino mesmo, tinha uma outra também que era Fire, alguma coisa. Ah, eu não lembro o nome exato, mas era legal também. Tem a Otaku Cristão, né, que publica algumas obras de cunho mais cristão. Então, só que ela não tem uma periodicidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, pra falar desse projeto, mas eu não sei, eu nunca sei quando vai sair a edição nova, né? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma procurada aí, talvez interesse. Agora, outras assim, logo de cabeça, eu não me recordo, não. O que é uma pena, né? Eu adoraria ver mais projetos nesse esquema, eu acho que enriqueceria bastante. Opa, tô deixando escapar aqui. Tá. Edinaldo diz que já garantiu a edição dele de SuriBlade. Olha aí, façam como o Edinaldo Alves, autor de Sideral, e garantam o seu. Guilherme Lima Silva, queria ver uma live com você e o Thiago Spiked. Eu também queria, viu, Guilherme? Tem uma gama aí de pessoas do ramo editorial que eu adoraria trazer pra uma live, mas os horários não batem. Não é nem por falta de contato, né? Eu converso de vez em quando com o Thiago Spiked, mas os horários não batem. Eu espero que uma hora bata certinho e a gente possa trazer ele aí. Fabrício Oliver, eu sinto bastante falta de páginas coloridas na Action, por mais páginas coloridas. se tivesse mais páginas coloridas encareceria absurdamente a edição impressa. Então, por isso que a gente limita um pouco o tanto de páginas. Não pode ter páginas, não pode ter séries completamente coloridas, né? Porque isso encareceria muito. A gente já pensa na edição impressa, no caso. Se fazer de forma artesanal já encarece o produto, imagina você fazer tudo colorido. quanto mais páginas, mais caro a edição da Action fica. Então, dificilmente vai ter mais páginas coloridas, né? Desculpe, mas a gente pode fazer isso no digital, na edição impressa. E como a edição impressa é um espelho da edição digital, então, não vai ter mais páginas coloridas, infelizmente. eu me perdi aqui, peraí. O Fabrício diz, aliás, falta só quatro páginas para terminar o Unishot para o concurso. Fica esperto que já já chega o bicho. Beleza, tô aguardando. Paulo Marcelo, manda energia positiva para mim, para poder ficar entre os três vencedores do concurso da Jump. Ele está participando, olha aí, pessoal, torçam pelo Paulo Marcelo. Eu vi a obra dele, tá bem bacana. Cartoon diz que nunca viu o grilo da Action Requen. É porque não existe, o pessoal criou aqui na live. Boa noite, Goku Super Saiyajin, boa noite, Ryujin. Paulo Marcelo perguntou, futebol entra na categoria de esporte para o concurso? Sim. Sim. Olha uma dica do Kaliel aí para vocês. Vocês que são autores, poderiam lançar minisséries igual ao Titicubo. Eu concordo, super apoio. O Vector disse que vai fazer vários onishots. Blumen, as onishots tem que ser só digitalizando ou pode fazer à mão? Você pode fazer à mão, mas para mandar para a gente tem que digitalizar. A gente não aceita por correio, né? Então, de todo modo, você tem que escanear as suas páginas depois. Mas você pode fazer à mão, nada impede. Boa noite, Indy de Oliveira, autora de Age of Guardian. Aqui, o Jarez disse exatamente o que eu falei. Pode fazer à mão, mas vai ter que escanear para enviar para ser publicado. Imperador do Mundo está saindo, boa noite para você. Blumen, pode mandar foto da onishot? Não, foto a gente não aceita. tem que ser escaneado, porque aí dá para tratar a imagem, por foto não dá para tratar. Boa noite, Tiago. Não sei qual Tiago é você, mas boa noite para você. Cheguei atrasado na live, o que é isso que você está fazendo no Photoshop? Eu estou tratando as imagens que eu escaneei, inclusive Blumen que falou aí sobre mandar foto, é esse tipo de tratamento que a gente faz quando escaneia. eu escaneio a página não vai aparecer, tem que jogar no Photoshop. Eu escaneio a página e ela vem cheia de borrões e coisas para corrigir, está vendo? Não sei se dá para ver aí, está vendo o tanto de borrado. Aí, no Photoshop a gente trata a imagem para ela ficar mais bonitinha. esse é um one shot chamado Areta, a Viúva Maldita, um terror do Paulo Alberto, mesmo autor de Sing, e eu estou tratando as imagens porque eu escaneei ele, só existia a versão física porque o Paulo perdeu o material, perdeu o HD dele e deu o pau e ele não tinha mais, então eu escaneei da edição que eu tinha e estou tratando de novo para a gente lançar. então é isso que eu estou fazendo aqui, estou tratando as imagens. Essa página aqui é a página dupla, então 14 e 15. Agora é a página 16. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, Diogo Patro, seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou. Goku Cesar, eu acho que essas revistas morreram porque o editor-chefe delas não era insistente com o projeto. Pelo que eu ouvi do Fábio, ele é bem insistente. Olha, eu sou insistente, sim, mas eu não sei se esse é um motivo porque as edições não sobreviveram. eu acredito que cada uma teve o seu, a sua falha aí no caso, né? Cada uma foi por um motivo diferente, algumas foram com muita sede ao pote, já lançando em edição impressa distribuído no Brasil inteiro, teve um investimento lascado e não teve o retorno porque esse tipo de revista impressa ainda não faz muito sentido no Brasil. por mais que a gente goste de mangá e por mais que tenha pessoas que gostem desse tipo de publicação, a maioria não está acostumada porque se você gosta de uma história, você não vai comprar revista. Você só vai comprar se você gosta do tipo de projeto e da... de mais histórias, né? Por isso que a Action hoje ela tem o formato impresso só sob demanda. E a versão digital para quem quiser conhecer os outros, né? Então sob demanda a gente não tem estoque, não tem valor investido e acaba não tendo perda de dinheiro, né? A gente vai fazer sem exemplar e se três pessoas comprarem, a gente perde todo esse dinheiro. Então acredito que esse foi um dos erros dessas edições aí. Aqui tiveram edição impressa e tal, mas era um projeto bem bacanas. Agora, questão de insistência é algo que realmente faz a diferença, né? Mas eu acredito que não foi falta de insistência, não. Foi por problemas aí de estratégia, talvez. Desenha Rodrigo, posso divulgar meu Instagram aqui? Estou postando alguns rascunhos e desenhos lá, sem dúvida. Pode mandar aí que eu coloco na tela que o pessoal seguir. Juarez disse que o Fábio é um guerreiro, vira longa, é, obrigado, mas não é bem isso, não. O Caliel disse que no caso da Ação Magazine foram brigas internas que minaram o grupo, tá vendo? Cada uma tem o seu motivo aí. E o Kai disse que adora Insane Crow, né? Luke BR, qual o autor mais jovem que já publicou na Action? Foi o Gabriel Silva, na edição 1 da Action Recaine, porque ele publicou Accidental Power Heroes tendo apenas 14 anos. Foi o mais jovem que já publicou na Action. Ah, o Luke BR disse que o Grilo tá lá no Instagram dele. Deixa a arroba aí pro pessoal seguir, então, Luke, que aí eu divulgo aqui. Daniel Silva disse que o traço de Insane Crow lembra o Atsushi Okubo. Eu sempre falo isso pro Juarez. e eu também acho. Boa noite, DJ Gamer. Estou tentando começar um HQ mangazinho, mas estou sem inspiração. Poderia me dar uma inspiração aí? Não sei como dar uma inspiração. Talvez se você assiste alguns vídeos antigos do estúdio. Tem uma série chamada Armandcast onde a gente fala bastante sobre produzir quadrinhos. Talvez dê alguma ideia pra você. Tem, inclusive, programas aqui que a gente criou um mangá ao vivo. Então, talvez, seja algo interessante pra você dar uma olhada aí pra ver como flui a inspiração e a criatividade. Só procurar aí na playlist do Armandcast. Vai estar como criando o mangá ao vivo. A gente criou um Shoujo e um Shonen, se não me engano. Shiro Yasha, tem limite de páginas pros autores da Action? Pros autores de série, tem que ser o mínimo de 10 páginas e o máximo é o quanto ele conseguir. Mas, lógico, que se passar de 40 páginas, eu vou dar uma chiadinha, né? Eu publico, mas eu dou uma chiadinha porque isso mexe em toda a diagramação da revista depois. Mas, não existe autor que consegue fazer mais de 40 páginas aí num mês, né? Então, é claro que existe um limite da própria capacidade do autor de desenhar, né? As vezes eu estou descendo o chat e aí ele desce tudo de uma vez. Aí eu me perco aqui. Shiro Yasha complementou a pergunta. Yukai, qual gênero você acha que falta na Action? Mangá de esporte. Você deu um exemplo aí, realmente, mangá de esporte falta na Action. Eu adoraria ver mangá de esporte na Action, mas ninguém faz. Por isso que eu usei esse tema no concurso. Falta também mangá com uma temática de musical. Eu gostaria de ver, talvez, histórias escolares. E por mais que o Japão tenha muito, o brasileiro não faz, quase. Enfim, fico com essas opções aí. Juarez, a de Sushokuba é o autor de Soul Eater. É, né? A de Sushokuba é do Soul Eater, não é? Deixa eu googlar aqui. É Soul Eater. Ah, falaram embaixo aí. Estou pesquisando de besta mesmo. Igor Gefuni, hoje o cachorro é o vilão. Blumen, quando minha Unishot for aceita, posso fazer série dele? Se ele for aceito e for bem popular, pode. Riudim Brasil, acho que já foi feita essa pergunta, mas qual o mínimo e máximo de páginas para um Unishot na Action? O mínimo é 15 páginas e o máximo 35 para Unishots. Olha aí o Instagram do desenharodrigo, arroba desenharodrigo, sigam lá para vocês verem aí. e eu já adianto que o cara desenha para caramba, vocês vão ver um ótimo Instagram com ótimas artes. Ele é autor de um Unishot que vai chegar nos próximos meses. Viu, Rodrigo, eu acho que é daqui dois meses que vai sair o Bellatore. então eu não posso dizer com certeza que eu estou sem o planejamento aqui, mas provavelmente é esse aí o prazo. É que tinha alguns alguns Unishots na frente, então entrou na fila de espera aí o seu, mas vai sair daqui dois meses se não me engano. Aí está o Instagram do Luke, BR. e ele disse que o Masakiro fez 60 páginas, só que a gente está estreitando as regras ultimamente, para deixar o negócio mais profissional possível. Vocês não podem pegar casos de dez edições atrás porque as regras estão mais estreitadas hoje em dia. Se a gente busca ser profissional tem que ser ferrenho com as regras e algumas exceções que a gente abria antigamente e não está abrindo mais. Então, essa foi uma das exceções, tanto que foi dividido em dois capítulos, né? São exceções, não levem em consideração coisas do passado porque as regras hoje são mais rígidas. blumen blumen diz que falta tokusatsu mas hq e não mangá. É a mesma coisa blumen pra gente hq mangá quadrinho cómica é tudo a mesma coisa. Daniel diz que seria bom se a action tivesse um mangá de drama daqueles que fazem você se acabar de chorar. Seria mesmo, bem colocado. Daniel talvez eu faça um desses e envie pra vocês mas ainda tô em dúvida. Faça por favor eu adoraria gostaria muito de ver mesmo. Eu alcancei os comentários? Acho que eu alcancei. Alcancei os comentários então se não tiver mais nenhuma dúvida eu vou encerrando por aqui já deu 45 minutos é bem mais do que eu do que eu falei que ia fazer como essa é uma live relâmpago ela não passa muito de meia hora nem nada do tipo porque já tá tarde né eu tô finalizando essas páginas aqui vou finalizar amanhã na verdade não vou só terminar mais algumas aqui até dar o meu horário e vou para cama porque tá tarde já estou cansado caliel diz que se vocês querem um mercado profissional haja um comum desde o começo sem dúvida concordo com certeza e o cai você gosta de retículas feitas à mão eu particularmente gosto mas assim porque você viu ah gosto mais assim porque você vê o esforço do autor olha eu não tem preferência não viu para mim não é que eu não goste de um ou de outro eu gosto dos dois por mim eu confesso que eu não sou um artista renomado e eu não entendo muito disso eu não vejo se você me apresentar uma retícula feita à mão e uma retícula feita no computador as páginas digitalizadas provavelmente eu não vou notar diferença eu não tenho esse olhar clínico para a arte no caso Fabrício disse que o nome do meu mangá é ping pong e drama então já bota um mangá desse tipo esse é o nome do mangá acho que precisa de um nome melhor viu Fabrício mais chamativo talvez ping pong e drama boa noite para o Juarez Daniel Silva o que exatamente aconteceu com Age of Guardian ah bem lembrado eu achei que ninguém ia perguntar eu deixei na Action Recaine um aviso no final da revista lá onde a gente tem um pra quem não sabe no final da Action tem uma sessão de prévia da próxima edição e um quadro de avisos nesse quadro de avisos a gente avisa o motivo e o status que está cada quadrinho em hiato e se vai ter algum cancelamento se vai ter algum algum impresso está tudo nessas últimas páginas aí de prévia Age of Guardian ele está falhando ele está falhando muito em questão de periodicidade mas é uma obra sem dúvida que tem muito apelo do público né normalmente normalmente falhando tanto em periodicidade a obra seria cancelada mas eu criei aí uma espécie de formato novo porque eu não acho justo que o autor seja cancelado só por conta de não conseguir cumprir os prazos né desde que o trabalho dele é excelente no estúdio mesmo tem outros autores que publicam e não conseguem seguir um prazo né que tem um cada autor tem um tempo específico acho que a gente já falou isso em várias lives aqui cada autor tem o seu esquema cada autor tem o seu tempo específico de publicação de produção e seria um pouco injusto se eu cancelasse a obra toda por conta de a pessoa ter um ritmo particular e diferente do que é o habitual né a Ingrid é um caso desses ela tem um ritmo que ela produz que nem sempre bate com o ritmo que a Action pede então meio que a gente fez uma transferência de Age of Guardian para o site ou seja o status que Age of Guardian tá agora é novos capítulos só sairão no site quando ela produzir o capítulo novo vai fechar o capítulo 21 agora eu acho ele vai ser publicado no site do Estúdio Armon ela vai ser publicada lá no site o capítulo 22 quando for sair vai ser publicado no site na Action não por enquanto vai ficar meio que o mesmo status de Demon Hunters né ele não tá saindo na Action mas quando sair capítulo novo vai ser publicado no site quando acabar um arco de Age of Guardian a gente volta ele pra revista transfere de volta pra revista e publica o arco completo até fechar o arco e depois ele volta só pro site tá então assim vai ser o mesmo esquema de publicação no site que hoje tem Utopian do Valdênis Lopes de repente Shoujo do Lucas Jesse o Saga Sem Fim do Rio Jean né são publicados só no site pelo menos até fechar arcos né até ter arcos fechados pra gente publicar sem ter problema de periodicidade então é tipo isso o status de Age of Guardian agora é saiu o capítulo novo vai tá no site na Action não por enquanto não quando voltar a ser publicado na Action fechou um arco vai ser publicado na Action novamente a gente vai avisar algumas edições antes e o retorno de Age of Guardian vai ser capa obviamente então vai ficar aí vai ser avisado pra vocês antecipado só porque eu falei que ia encerrar começaram a fazer perguntas mas vamos lá Goku Super Saiyan 3 eu não tenho Photoshop será que me garanto só com o Jump Paint eu nunca mexi no Jump Paint eu não sei como que é mas provavelmente as das 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 ótimo Nick o seu hoje você consegue viver financeiramente só de quadrinhos não eu trabalho como técnico em informática durante o dia quadrinho mesmo o Estúdio Armo dá muito pouco lucro pra mim Fabrício disse que a graça é ser simples eu já respondi essa pergunta respondo novamente Goku Super Saiyan 3 o que aconteceu com o desenhista de Valon ele desistiu o desenhista de Valon não faz parte mais da equipe ele não não tinha como ele continuar produzindo por conta da periodicidade e até eu ofereci essa transferência pro site pra ele e ele não quis ele tem outros planos nasceu a filha dele ele tá super ocupado faz muitos extras no trabalho então acaba não dando tempo de produzir e ele não tá mais no projeto então Valon está procurando um novo artista caso você queira se manifestar aí caso queira participar e desenhar a continuação de Valon deixa aí no chat nos comentários que a gente entra em contato com você é o Daniel Silva por motivos pessoais motivos pessoais foram esses a filha dele nasceu ele precisou fazer mais horas extras no trabalho então ele basicamente não tem tempo de desenhar Matheus Andrade como funciona pra publicar um nixote na Action depois consequentemente uma série tem regras enfim sou novo aqui conheci o canal através do desafio concurso que lançaram um tempo atrás tem alguns vídeos aqui no canal na playlist de Armão Fac que explica tudo em detalhes basicamente você tem que fazer um nixote de 15 a 35 páginas a história é fechada manda pra gente se ele for aprovado e estiver de acordo com o que a gente busca publica na Action Recon se for popular você tem o direito de publicar uma série os detalhes estão no vídeo é só jogar no Youtube como publicar na Action Recon você vai encontrar o vídeo com mais detalhes Kaleel diz que Age of Guardian precisa de um FC e Two-Sided também eu nunca sei o que significa FC o Kaleel sempre fala isso pra mim e eu nunca lembro você vai cancelar a série da Action quando alguém não está cumprindo o cronograma por algum motivo depende muito do motivo se o autor não consegue cumprir mas tem um ótimo trabalho mostra preocupação a gente pode transferir ele pro site se ele mostra que não está nem aí dá algum problema com o autor a gente cancela mas é aquilo cada caso é um caso cada projeto é um projeto cada autor tem um modo diferente e ele tem que ser tratado como tal cada um tem o seu o seu tipo de problema e o seu tipo de modo de lidar com as coisas então cada caso é um caso o Daniel diz que produz 40 páginas por mês é bastante viu Luke diz que escreveu 10 tiras enquanto assistia a live caraca aí sim diz que o traço dele é simples por isso boa noite Hugo Biancarelli autor de Manual dos Carteiros e o Grande Manual de Caças Bruxas criando as pessoas lá no seu trabalho de técnica informática comentam sobre você ser editor-chefe da Action eles nem sabem provavelmente no mais no máximo assim eles sabem que eu faço GB porque quando tem campanha de financiamento coletivo alguns ajudam porque eu divulgo mas eles nem fazem ideia sobre a Action nem nada do tipo ninguém lá gosta de quadrinhos boa noite Runas Tiago existe algum grupo da comunidade da Action Mangazas Nacionais olha tem o grupo Fan Action Recain não sei se é muito ativo eu confesso que eu não participo muito do Facebook mas é no Facebook se você entrar lá e não sei eu não participo muito de grupos e comunidades assim não dá muito tempo de participar Caliel diz que FC é financiamento coletivo ah muito bem muito bem quando for lançar impresso vai ter vai ser por Catarse bom é isso pessoal eu vou ficando por aqui tá já vai dar 10h30 aí estou passando do meu horário então vou ficando por aqui obrigado por vocês terem assistido eu fechei agora a página 20 do Areta então eu vou fechar por aqui também meu trabalho com edição hoje tem até 40 tem mais 20 páginas aí pra editar então é isso aí eu vou ficando por aqui se vocês gostaram da live deixa aí no deixa o seu gostei deixa o seu like compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal convido você a se inscrever sexta-feira vai sair um vídeo divulgando e mostrando como vai ser o sistema de assinaturas da Action Recan da edição impressa que voltou e no domingo vai sair um vídeo de unboxing do que eu comprei na Book Friday da Amazon tá espero que vocês gostem e se inscrevam aí pra acompanhar esses vídeos e receber as notificações beleza então muito obrigado boa noite a todos eu vou ficando por aqui e até a próxima terça-feira a terça-feira que vem é a última nesse horário tá então terça-feira que vem 21h30 e aí na próxima volta às 20h então semana que vem eu dou esse toque novamente boa noite falou tchau